Olá pessoal sejam todos bem-vindos ao canal hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu cultivo minha Calanqui Tamentosa popularmente conhecida como orelha de gato né é eu coloquei ela na minha comunidade e tem uma seguidora que me pediu dicas é a Márcia Pinho se eu não me engano mas ela vai ver o vídeo ela vai ver que é com ela mesmo que ela disse que tem uma que tem mais de anos se desenvolve mas eu acho que ela se demora de desenvolver mesmo ela não é tão rápida não mas ela enche bastante também eu já fiz bastante moldas e eu acho de fácil cultivo para se propagar para cuidar é a gente só não pode colocar água muita água nela que ela não suporta ela apodrece o calo e funga pelo menos aqui comigo tô falando pela minha experiência com elas e também depende muito de cada lugar né por isso que a gente fala para quando molhar o substrato olhar se tá bem seco ou não olha para isso olha como ele é eu deixo eles bem assim ó bem soltinho acrescento bastante carvão e só molho quando tá bem seco mesmo porque ela não gosta de muita água não aí eu cultivo elas aqui no só da manhã desculpa aí que tá ventando demais nem sei se tá dando interferência no vídeo ó aí eu deixo com elas no só da manhã até meio dia ela fica tomando esse só que elas gostam quanto mais leva só aí fica essas bordinhas assim ó que eu sou apaixonada que fofura aqui é muda que eu já fiz de folha é bem fácil fazer muda de folha é se cortar também aqui ó e replantar ela fazer a poda ela se desenvolve aqui também bastante essa basta a gente fazer a poda aqui ó e aqui onde a gente cortou ela vai sair novos brotinhos ó essa aqui tá bem cheia como ela tá bem cheinha mesmo com que colorido maravilhoso tá ficando né eu acho ela fofinha essa folha aqui mesmo ela tá quebrada aqui bateu outra planta nela aí aqui agora a gente vai pegar essa folha encosta no lugar que logo logo vai tá cheia cheia ela é bastante mudinhas que dá ó aqui é de folha tá vendo quanta mudinha sai ó eu só faço encostar assim qualquer vaso essa aqui tava no vaso aí eu coloquei eu deixo ela embaixo de outra planta de outra suculenta só faço encostar aí essa daqui eu botei ela no vaso para encher ó que fofura tá vendo aí as folhas e até a folha cortada assim ó quebrada ela brota é de fácil cultivo para mim eu acho de fácil cultivo mas tem plantas que assim né para umas pessoas é fácil outras não e e aí lá e vai ó aqui mesmo eu coloquei essa folhinha aqui ó só a gente só encosta eu só faço encostar assim deixa no substrato e logo logo ela sai e deixo ela no sol no mesmo lugar que a planta tá ela tem que ficar ó de uma folhinha quantas mudas uma duas três aqui tem mais tem duas aí aqui eu vou colocar ela no vazinho essas duas porque ela já tá enraizada né aí eu coloco ela no vazinho eu vou colocar e vou mostrar o substrato que eu uso mas lembrando é isso aqui é o que eu uso e cada um tem seu jeito de cultivar aí a gente aprende com as plantas né a cuidar delas porque ela não nos ensina só basta a gente observar elas elas não nos mas essa aqui ela não suporta água essa aqui tá molhada aqui é que eu molhei hoje que eu vou tirar aqui com vocês para eu mostrar e para fazer outro vazinho para encher eu já vendi delas tinha bastante aqui aí também perdeu muito por causa de chuva porque chove demais na primavera e verão aí agora agora com essas mudinhas aqui eu vou colocar em outro vou colocar em outro vaso para deixar ela bem cheia e olha agora eu vou tirar as mudinhas aqui ó a gente vem com cuidado né para não para as raíces aí inteirinhas quando eu é você ver que ela tá assim já tá hora de mudar ó tá vendo ela já vem ela ela não vai sentir nada que eu já vou colocar ela no vasinho e quando ela tem assim já com um monte de folhinhas é a hora de retirar ela do vaso para dar outro vasinho a elas né que aí elas vão se desenvolver bastante e vão ficar bem bonita olha tá vendo é tá bem rasadinha não vou sentir nada aí eu já vou plantar já vou colocar no sol essa aqui eu coloquei na minha eufóbia cristata varia gata varia gata lá embaixo é muito linda né eu tenho uma ali que tá gigante também aí é só a gente é retirando folha vai retirando essas folhas aqui ó eu vou retirar uma aqui para vocês verem com cuidado mas se ela quebrar não tem problema não que ó retirei só basta a gente puxar tá aí eu deixo no mesmo vaso em outro vaso aí vou encostar só aqui ó só desse jeito encosta e deixa ela lá toma no sol tudo que ela já tá acostumada aí ela não vai sentir não e quando nascer os brotinho elas vão ficar bem bonita quando brotar eu mostro a vocês mas não não é rápido não mas eu só faço assim encostar não enterro nada no mesmo vaso eu acho melhor que colocar em berçário ó vou mostrar aqui agora para vocês o substrato que eu uso esse substrato que eu uso eu uso em todas as suculentas aí acrescento bastante cavão já tem aqui tem perlita porque substrato é o carolina sóio que eu uso mas sendo outro substrato bem soltinho pode usar é ela só não pode ficar encharcada como eu falei que ela é bem chatinha mesmo para quando está encharcada aí ela não suporta não vou colocar mais um pouquinho de substrato ah faltou o adubo e o adubo que eu uso é o osmocote eu gosto bastante desse adubo porque eu agora desculpa que a porta bateu ó aí vem um colocou um pouquinho bom umas 20 bolinhas aí esse adubo é de liberação lenta ele vai liberando aos poucos por isso que eu gosto dele gosto dele bastante eu só uso esse nessas suculenta e em folhar e algumas folhagens ó aí vem aqui centraliza aqui ó aqui já vai ter uma muda bem bonita logo logo e agora aqui no vazio novo né com adubo e o substrato novo ela vai se desenvolver bastante aí acrescenta com mais substrato e vai ficar um vaso fofo não acho que eu vou fazer melhor vou colocar aqueles lá tudo aqui dentro desse vaso aqui para ele ficar bem cheio e aí vai ficar bem cheio né aqui ó pra isso quanta mudinha que eu coloquei aqui tá bem ó tá vendo eu vou colocar eles aqui para ele ficar bem bonito ficar o vaso bem cheio a gente ajeita ó ó para essa muda aqui ó essa folha para vocês verem quanta mudinha tem ó tá vendo aí eu vou deixar esse vaso bem cheio aí é assim que a gente consegue encher os vaso fazendo a muda pelas folhas e ela é muito fofinha eu gosto bastante dela eu acho ela muito linda ó a gente ajeita aqui ó aí vai ficar um vasinho bem cheio né vai ficar bem bonito e agora ela vai desenvolver no vaso maior né ó é assim que a gente vai encher no vaso aí a gente aqui ó a gente vai tendo bastante suculenta se tá caindo é sujeira aqui mas depois é limpo não tem problema não e aí daquela folhinha que eu tirei já vai ter duas três mudas no mínimo no mínimo duas mudas que sempre dá bastante nessa folhinha que eu mostrei agora tá com quatro aqui agora ela vai crescer e vai se desenvolver e logo logo vai tá bem bonito aí depois eu mostro a vocês e aqui nada de molhar porque substrato o outro tava seco mais essa aqui ó que eu tirei já tá molhado úmido né aí não vou molhar agora não olha aí como ficou aí o vaso aí logo logo ele vai tá bem cheio igual essa aqui ó e como ele tá bem fofinho aí depois com o tempo também eu boto ele no vaso maior aí ele vai crescer mais é assim que eu faço vou tiro mais folhas também coloca ali e logo logo tô com vaso cheio então é assim que eu cultivo e só viu ela tem que ter o sol eu cultivo elas aqui no sol da manhã mas quem não tem o sol da manhã pode cultivar a tarde também mas lembrando que o sol agora tá bem quente né é por isso que eu prefiro o da manhã aí eu deixo elas aqui no da manhã e o adubo é esse que eu uso aí borrifa água oxigenada também para um litro de água é quatro colheres de sopra lembrando que a borrifa líquida e é desse jeito que eu cuido delas é essa mudinha aqui minha sogra comprou uma bem pequenininha aí eu vou multiplicando já vendi algumas mas agora vou deixar para encher vou deixar elas bem cheia e ficou muito fofo né espero ter ajudado alguém é dica simples e que nem eu falei é o jeito que eu cuido delas logo logo vai estar um vaso bem cheio né sai tirando as mudinhas e encher nos vasos assim como a gente quiser né fazer outro vaso maior mas esse tamanho aqui eu acho bom depois quando esse aqui crescer bem aí eu vou botar em outro pote maior esse aqui é um pote onze mas tá bem cheio bom então é isso pessoal se inscreve no canal deixa o gostei e até o próximo vídeo aí lembrando que água oxigenada para borrifar sempre a tardezinha viu e fiquem todos com Deus deixa o gostei que ajuda bastante tchau pessoal